Hoje, convidamos você a revisitar aquilo que nos foi tirado, os abraços, os olhares e as trocas. Nos adaptamos e criamos uma nova cultura, a cultura da conexão. E dentro dessa nova cultura em que estamos conectados a maior parte do nosso tempo, o isolamento fez com que não nos deixamos de esquecer que nós somos feitos de sentimentos e expressões. A pincelada brusca no pedaço de papel, aquela série e filme no fim de semana, a relação de amor e ódio por aquele personagem favorito, aquela música que nos tira deste estado de angústia e nos traz paz. E o universo literário, que consigo conhecer lugares que ainda não tinha visitado, expressar os meus sentimentos por meio de movimentos, traduzindo aquilo que não consigo dizer em palavras. O vírus nos tirou os abraços, os encontros e as trocas, mas não nos tirou a arte. E dentro dela, que cabe esse abraço, acolhendo os meus sentimentos e expressando-as. É na música que identifico o que eu estou sentindo. A música me ajuda a sair desse mundo e me conectar comigo e com os outros. Cantar é expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. A música me inspira, me inspira a continuar, me inspira a ser feliz. O principal para mim é contemplar a música, contemplar a poesia, mas a arte pela arte, sem um sentido utilitarista. A arte pela arte, isso tem me trazido paz nesse momento. E isso para mim tem sido bem reconfortante. A arte me auxilia a desconectar da rotina atual, contribuindo muito para o meu bem-estar psicológico. Apreciar um bom filme, deixando mais leve essa nossa rotina virtual. É no movimento que eu percebo que o ser humano é pura emoção. É no teatro que me humanizo. Percebo que as dores das outras pessoas também são minhas. Estar em contato com a arte sempre me fez bem. E nesse momento agora, mais do que nunca, me faz refletir em como a arte atravessa barreiras, paredes, telas e lentes. E que ela continua sendo uma grande forma de manifestação do nosso pensamento e das nossas emoções. É no cinema que eu vou de encontro ao olhar do outro, sensibilizo o meu olhar e experiencio outros mundos. Então, convidamos você a revisitar os abraços, os olhares e as trocas dentro das linguagens da arte. Lugar onde percebemos o imperceptível, o território da sensibilidade. Colégio Medianeira, conectados por um mundo cada vez mais arte. Colégio Medianeira, conectados por um mundo cada vez mais arte.